Muita gente, quando ouve falar em Higienópolis, o bairro aqui em São Paulo, logo faz aquela associação. O bairro dos judeus. Mas de onde será que surgiu a comunidade judaica paulistana? Como é que os judeus vieram parar na maior cidade da América Latina? Pra te contar um pouco mais sobre essa história, agora no oferecimento de Casas Bahia, economia que ninguém tira da cabeça, eu chamo o nosso sábio Moré Nelson. Moré, é com você! Como vai, Fred? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto bastante diferente. História e números. A história da comunidade judaica de São Paulo, ela não é tão nova assim, não. É do século XIX. Havia judeus aqui no século XIX, construíram, trabalharam, tiveram seus negócios. O grande problema é saber onde eles estão. Quando a gente pega os números antigos do jornal O Estado de São Paulo, Estadão, ele chamava-se a província, lá está escrito e faleceu tal pessoa e foi enterrado no cemitério da comunidade judaica. Mas no século XX, grandes levas de imigração chegaram aqui, da Europa. Na metade do século XX, do centro da Europa, dos países comunistas. Depois vieram da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. E a comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma época de ter quase 100 mil. 100 mil era o número de judeus em São Paulo. Não é mais a mesma verdade. A comunidade está diminuindo. Hoje talvez tenhamos 50 mil pessoas. Mas a nossa influência e a nossa área de atuação é tão grande que muita gente pensa que somos muito, muito mais. Não. Não somos. Na verdade, devia ser feita uma estatística bem forte sobre isso. Mas não é tão simples. Um censo da comunidade judaica de São Paulo é bem complicado. Porque, na média, uma família judaica muda de endereço a cada seis anos. Por que muda? Enfim, começamos sempre na Zona Norte. Vamos para o centro, Campos Elíseos, Higienópolis, Serqueira César. E depois vamos para a Zona Sul. Este é o roteiro da migração da comunidade judaica. Quando o trânsito fica pior, voltamos de novo para Higienópolis. E assim continuamos. Criamos muitas instituições. Algumas magníficas, que são exemplos para outras comunidades. Cemitérios, hospitais, mais de dez escolas judaicas. Ainda falta muito. Temos muito a crescer. Estamos fazendo agora um museu judaico. Estamos fazendo um memorial judaico. Estamos reformando os lugares. Já temos mais de 60 sinagogas. Ou seja, a comunidade é atuante, é pujante. E assim esperemos que continue para sempre. Shalom Obrachá.